A construtora Pacaembu, que já construiu mais de 45 mil casas em todo o estado de São Paulo, junto com a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Caixa Econômica Federal, escolheu para construir o seu maior e mais completo bairro planejado, considerado um dos maiores empreendimentos do país, o residencial Vida Nova Ribeirão, que tornará o sonho da conquista da casa própria de milhares de famílias ribeirão-pretanas em realidade. Serão mais de 800 milhões de reais investidos para a construção do novo bairro, que possuirá 6.991 moradias, que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, destinadas a famílias com renda mensal comprovada a partir de 1.600 reais. O valor das casas será a partir de 119.990 reais, valor que poderá ser parcelado em até 360 meses, com possibilidade de utilizar o FGTS e ainda ganhar subsídios de até 40 mil reais. O bairro também contará com 627 lotes comerciais e 134 lotes industriais. O que já era próximo ficará ainda mais perto. Os comércios e indústrias facilitarão o dia a dia de todos os moradores, além de gerar empregos, alavancando o crescimento de toda a região. O empreendimento será construído na zona norte da cidade, ao lado dos bairros Parque das Oliveiras e Parque das Andorinhas e do Clube Magic Gardens, com acesso principal pelo anel viário Contorno Norte, à altura do quilômetro 332,5, perto da usina Galo Bravo, atualmente desativada, em próximas avenidas Luiz Galvão César e Via Norte. Para nós também é uma grande satisfação, esse talvez seja o projeto de casa no estado de São Paulo, a maior obra do programa Minha Casa Minha Vida. Para nós é assim, é uma alegria extraordinária, vir trabalhar numa cidade tão grandiosa como Ribeirão Preto, nós estamos muito felizes, nós que trabalhamos basicamente em todo o interior do estado de São Paulo, fizemos em mais de 40 cidades, e não tinha ainda feito em Ribeirão. Ribeirão, para a gente, é uma alegria imensa estar aqui, porque a gente sabe o potencial econômico que é essa grande, essa mini metrópole que é Ribeirão Preto. Esse empreendimento é composto de 6.991 unidades, ele tem áreas comerciais, tem equipamentos públicos, tais como escola, creche, tem pistas de caminhada, tem academias a céu aberto. É o que eu estava dizendo agora há pouco, na minha fala, é muito mais do que construir casa. Nós estamos fazendo um bairro planejado, para que as famílias realmente tenham, quando vierem para cá, tenham a sensação que não é só uma casa, é um bairro planejado para ter uma qualidade de vida. E isso que nos está elevando o Grupo Pacaembu, é sempre assim, nos leva o quê? A um crescimento maior, porque as pessoas já conhecem o Grupo Pacaembu, e sabem que não é simplesmente fazer uma casa, é muito mais que isso. E o convívio com essas famílias também que a gente tem, tanto na entrega dos empreendimentos, e durante a obra também. Para nós foi um prazer imenso, estar junto com o Botafogo, é um time excepcional, ficamos meio tristes, faltou um golinho para subir para a Série B, mas se Deus quiser, esse ano sobe. Residencial Vida Nova Ribeirão. Sua nova vida começa aqui.